Agora vamos entrar no nosso principal, gente. The Last of Us. É por isso que fazer o livro é foda, gente. Eu falo pra vocês. Apesar dos pesares, fazer o livro é foda. The Last of Us aí. Estreou. Já temos três episódios. E acho que é unânime que a maioria da galera gostou muito. Tem os haters ali criticando uma coisa ou outra. Mas eu quero saber de vocês aí que jogaram. Porque eu não joguei e eu tô gostando sem ter jogado. Então eu não tenho muito essa comparação do jogo com o filme. Com a série. É mesmo a melhor adaptação que vocês já viram aí de games, gente? O Vini tá jogando. Cara, eu falo com o meu coração cheio de amor que sim, cara. Sim, sim. Tem existência, tem construção de personagem, tem o universo. Tudo perfeito, cara. Impecável. Atuações legais, tá ligado? Tipo, tem tudo que você precisa ter, tá ligado? Não tem nenhuma maluquice assim de... O Mário, ele é um velho esquisitão que pega as minas lá e cai no mundo onde todo mundo é alienígena. É uma coisa fiel, cara. E é legal. Sim, é uma coisa fiel. Só tem algumas ressalvas ali. Por exemplo, poderia ter mais algumas cenas de ação. Mas tirando isso, mano, é lindo. É lindo de ver. Meu Deus. Você vê a tese ali, mano. A atriz que eu acho a atriz que faz a Ellie feia, mas... Caralho, é louco. Ela é uma puta de uma atriz, mano. Nossa, que gratuito, bicho. Cara, essa polêmica da Ellie, eu acho interessante no seguido sentido. Ela realmente não é parecida com a mina do game. A mina do game parece muito mais a Ellen Page do que ela. Tudo bem, concordo. Esse negócio de falar que é bonito ou é feio. Nem a filha do Joel. Não, não parece. O Joel também não parece. Essa é a minha questão. O problema é que não parece, cara. O Joel é um mexicano. Eles só colocaram o Pedro Pascoal com barba. Não, não. O Joel... Não, mas a... Exatamente. O Joel também não tem nada a ver com o Joel do videogame, cara. Nada a ver. Não, mas a filha do Joel não tem nada a ver. Até o momento... A filha do Joel é loira no jogo. A filha do Joel também. Cara, isso é diferente, cara. É, mas a essência... A essência é... Mas isso é a menininha do jogo. E ela parece, cara. Tipo, 30 minutos no episódio. Igual ela aparece 30 minutos no jogo. Então, foda-se, sabe? É... O bagulho é daí pra frente e... Esse é um bagulho que não vale nem a pena ser criticado. Sim, eles aceitaram algumas coisas na história. E é que eles... Foi bem sutil o que eles aceitaram. Como a Ellie chegou na... Como a Ellie foi capturada, não aparece muito no jogo, mano. Aparece na série. Eles deram uma aprofundada naquilo. Ficou bom. É, eu... Eu continuo batendo no ponto que, assim... A galera que reclama... É... De... Ah, não é parecido. Eu concordo, cara. Eu acho que a pessoa pode não gostar porque ela quer que seja parecido com o material base. Eu acho isso... Isso plausível. Eu só não acho plausível... Você achar que... É... Uma menina... Que ela não tem características do jogo... Não vale. Mas o cara que não tem nada a ver também, mas ele tem barba... Porque é isso... Eu acho que a gente se engana muito de achar que ele tá parecido porque ele tá com barba. Mas ele só tem a barba parecida. Não tem mais nada. O Pedro Pascoal não tem nada a ver com o Joel, assim... Desde a estatura até a voz, cara. A voz do Pedro Pascoal não tem nada a ver com a voz do cara do game. Não tem, não tem. Sim, é porque... É que, querendo ou não, eu assisti dublado, né? A dublagem eles... É do jogo, né? É a dublagem do jogo. É legal. Não seria legendada ainda. Pra comparar. Mas... Olha... É a menina... Esses detalhes de aparência, eu acho que eles só são importantes se a aparência do cara, tipo, a aparência do personagem, ele exige alguma coisa, né? No caso, tipo, os Targaryen, né? Vamos dizer assim. Eles têm que ter o cabelo loiro platinado porque é um bagulho mágico, é uma coisa que vem da linhagem deles, então faz sentido você manter a coisa. Mas quando não tem nada, tipo, que prenda, não tem porquê, né? Ser parecido fisicamente, né? Porque, tipo, o Joe é o Hugh Jackman, né? Basicamente, né? A aparência do personagem é muito parecida. O Hugh Jackman, barbudão, fortão. E... Ok, né? Mas isso passa, sabe? O que é legal mesmo é você ver o universo, você ver o Joe interagindo com os outros personagens. Você vê a tese, ela é a mesma pessoa que ele também. A Ellie é muito bobona, né? Que a Ellie é muito bobona, né? Ela é muito piadista, né? Faz muitas piadas ruins, isso tá na série também. Eu acho que essa construção é legal pra caramba. E eu acho que parece diferente nesse caso. Acho que sim, é maravilhoso, é maravilhoso. É a melhor coisa que fizeram. O que eu acho foda, o que de fato eu acho foda nessa versão de The Last of Us em relação aos videogames, não é nem a aparência. A aparência é o de menos. Eu consigo acreditar que todo mundo é todo mundo no jogo e tal, e tá tudo certo. O que me pega é as adições que esses caras estão fazendo dentro da série. Tipo, iniciar a série com o monologozinho, assim, do começo, do censo tá falando do vírus, né? É, do corticepizinho. Os mundos, eles são vírus letais e tal. Aquilo ali é excelente, bicho. É excelente. Aquilo ali é excelente. Aí no segundo episódio, você tem a... Aí no segundo episódio, você tem a moça do vírus falando que você explodiu a cidade. Explode a cidade pra ontem. E aí a gente já se dá conta que o mundo acabou porque era mais fácil conter o vírus tantas pessoas do que simplesmente deixar ele se propagar, saca? E isso é um negócio pesadíssimo que você não vê em outros mundos do apocalipse, saca? E aí eu acho que a série é uma dimensão muito suprada dos games, saca? É muito foda. Isso eu queria pontuar, que eu gostei pra caralho em The Last of Us. Sim, é os pequenos acréscimos que no game não explica. É os pequenos detalhes, assim, que o game não explica, que eles explicaram na série, que ficaram muito bons, mano. É, tem um ponto aí, eu acho que é legal a gente discutir porque tá bem alta, que é a discussão do terceiro episódio, que é a história do Bill e do Frank. Uma galera gosta, outra galera não gosta. Tem sim o pessoal que é homofóbico pra cacete e aí, tipo, não gosta só por isso. Isso a gente ignora, né, Jorgen? Isso não vale como crítica. Exatamente. Olha, eu não... Essa parte eu acho que é pra ignorar. Mas assim, o que eu quero dizer é que eles amplificam, mostram uma história que a gente não tinha, um ponto de vista que a gente não tinha. Eu não joguei o jogo, tá, gente? Mas eu li bastante sobre, que a gente não tinha. Porque assim, se você pegar o episódio e você, tipo, tirar toda a história do Bill e do Frank e só mostrar eles chegando lá e vendo que eles estão mortos, essa parte não contribui pra história andar. É isso que eu quero dizer. Mas eu acho que é legal pra quem gostava dos personagens e não entendia a relação. Eles criaram uma história ali, um background. Eu vejo outras pessoas também, uma crítica válida que a pessoa reclama, é que a interação da Ellie com o Bill era legal no jogo e não tem aqui porque o Bill já tá morto quando eles chegam lá. É, é real, real. Esse é um ponto que eu acho válido, que eu acho que a galera pode bater. Mas será que valia a pena, tipo, deixar isso e tirar a história? Porque, vamos lá, não é um episódio de ação. Eu acho até que a série vai ter pouca ação se você parar pra pensar. Eles vão colocar um ou dois episódios assim. Sim, sim. Com mais ação. Isso eu acho um ponto fraco, sabe? Eu queria que tivesse mais uns enfrentamentos também. Eu não acho, não, porque não é sobre isso. A série não é sobre matar zumbi, né? Então, é um pouco indiferente. Não, não, eu nem acho que é isso. Não, é... Eu acho que a série vai ser muito mais impactante quando houver uma cena mais chocante de enfrentamento de zumbi, ela vai ser muito mais impactante quando isso acontecer, né? Já que você tá construindo o universo com diálogos, com contemplação, mostrando, por exemplo, o Joel falando, nossa, olha o tanto de gente morta, os esqueletos que estão aqui, matavam gente porque era mais fácil pra aponter o vírus. Quando apareceu o zumbi, nossa, ele vai ter um peso muito maior, saca? Então, eu gosto disso. Eu gosto da série ser contemplativa, eu gosto dela ter diálogos pontuais, eu gosto das aberturas, as aberturas até agora são impecáveis. E, porra, eu gosto muito dessa construção de universo, de você não mostrar o monstro o tempo todo, porque o monstro fica mais impactante, porque a maquiagem da série é impecável, é um negócio absurdo. Sim, é um negócio absurdo, mano. Me dá medo, todo aquele rolê do museu ali, que já culminou na morte da tese, o primeiro ataque de... já culminou na morte da tese, então é um negócio alarmante, tem desligoso, saca? Então, eu gosto disso, eu gosto de ter pouco, mas ser bom. Sim, tem? Ó, se pegasse os dois primeiros episódios e montasse um filme e passar no cinema em qualidade alta, esse filme ia estourar em bilheteria. Eu já acho que uma coisa, eu até conversei isso com o Gabi no dia que ele veio aqui em casa, que tem séries que são feitas para uma vez por semana. Game of Thrones, por exemplo, é uma série que é maravilhosa você colocar uma vez por semana, porque acontece muita coisa e, tipo, muda muito de um episódio para o outro. Essa série eu já acho que não, eu acho que ela tem cara de série que é feita para você matar de uma vez só. Ah, é? Porque é uma história muito assim, tipo, cada episódiozinho gruda um no outro, então você quer ver isso de uma vez. É muito tempo, eu acho que isso vai... quando sair tudo a gente vai poder avaliar melhor, mas eu tenho essa impressão. O ruim é você ficar naquela ansiedade, nossa, o que vai acontecer, o que eles vão adaptar? Para mim não é nem ansiedade, Vinícius, é que assim, eu fico, tipo, às vezes eu esqueço o que aconteceu no último episódio. Eu estava... Não, eu estava realmente, eu estava realmente com a mesma ideia do G sobre ela, porque é uma dinâmica que você realmente quer ver o que vai acontecer, porque é uma dinâmica meio de videogame, né? Você joga e não para mais, até chegar o episódio 3. E aí o episódio 3, ele muda a estética inteira da série falando um pouco de personagens do passado. Então, é uma quebra de expectativa fudida, tá ligado? Foi uma puta de uma quebra de expectativa. Então, eu já consigo encarar melhor ela uma vez por semana, porque o terceiro episódio, ele faz... Ele me... De uma maneira que eu nunca refleti num filme de zumbi, saca? Ou num mundo pós-apocalipse, que é você viver, você envelhecer durante o filme, saca? E isso me pegou de um jeito, assim, que foi fulminante. Eu achei... Eu realmente achei que The Last of Us ia ser um marco na história da TV, porque... Por causa do videogame, porque ia ser uma puta adaptação. Mas não, é um marco da história da TV, porque ela tá trazendo uma coisa de um apocalipse que a gente nunca nem viu, saca? E isso, eu acho que ela vai mudar depois do episódio 3, saca? Olha, vai mudar muita coisa, hein? Eu não sei o que vocês acharam, mas... Vai mudar muita coisa essa série. Vai ter uns 20 anos, assim, saca? Olha, eu tô achando que essa série, mano, vai alavancar um monte de série aí de jogos. Eu acho que vai desbancar a indústria dos quadrinhos, hein? E vão fazer adaptação de games. Ah, eu já não concordo. Essa série, eu acho que vai ser divisor de águas. Cara, sabe por que não? Não vai ser, sabe por que? Porque, assim, esse jogo em específico, ele é um jogo que, o Gab sabe que a gente reclama bastante disso, que ele é um movie game, né? Ele é um jogo que é focado mais na história, no filminho do jogo, do que no gameplay. Poucos jogos hoje tem gameplay. Então, esses jogos, beleza, eles são ótimos pra adaptar, porque eles já são um filme. Você só precisa copiar dentro do possível, ali do que der. Mas, por exemplo, Good of War, como que você vai adaptar Good of War decentemente? Cara, não dá, não dá. Não dá, tá ligado? Não tem como. É muito difícil. Eu acho que a mídia... Arrumar jeito pra tudo, mano. Então, arrumar jeito é quando dá merda. Então... Eu acho que a mídia, ela é muito mais fácil de ser feita, cara, porque o jogo ensina... Não, então, mas aí você tem que levar em conta... Então, como eu tava falando, a charta de dar um puta filme, uma pena que não aconteceu, né? Você tem que levar em conta, muito em conta. Quem tá adaptando isso? É que nem o Assassin's Creed, mano. Assassin's Creed. Tem que ser levado em conta? Tem que ser bem... Tem que ser bem levado em conta? Quem é que tá adaptando? E quem tá adaptando é um dos melhores showrunners da história da TV. É o Newtman que tá adaptando o The Last of Us. Então, o cara deve ter jogado e falado, ó, tem uma boa ideia aqui. Eu vou fazer essa adaptação funcionar. Alguns pontos, alguns games, não vê. Que eu vejo adaptar e vai ficar ótima. Ele é muito pica, velho. Ele escreve muito bem. Ele desenvolve a série muito bem. Ele te prende muito no diálogo. Cara, sinceramente... Mas os diálogos não são do jogo? Ele não tem que escrever muita coisa. É isso que eu tô falando. É excelente, excepcional. Mas os diálogos não são os mesmos do jogo? É isso que eu tô dizendo. Quando é uma coisa assim, a adaptação... É adaptado. Não, não é o mesmo. Não, Gê. Não é o mesmo. É adaptado. Ele não é a mesma coisa do jogo, Gê. Mas você não jogou. Então, você não jogou. Eu tô ligado. Não, eu cheguei. Você não jogou. Ele faz ações de diálogos que não tem. Por exemplo, todo esse lance de... dos humanos terem matado outros humanos pra evitar a proliferação do vírus, isso não tem no videogame. Viu? Não tem no videogame, cara. É muito... Simplesmente aparece lá, completamente... Esqueci. E a história do Bill é uma outra parada. É uma coisa... E é muito mais amorosa, muito mais... Matável, muito mais bonita do que no videogame. Então, isso daí são nuances de um cara que escreveu. Muita coisa, né? Tipo, isso que o Gabi tá falando é verdade. Muita coisa no jogo... Às vezes pode ser literária. Tipo, adaptar o God of War. É, às vezes... Às vezes... Às vezes a gente não pode adaptar o negócio literal, que é... Ah, como você ia adaptar o God of War? Você tá travando. É, você tá... Não, beleza, beleza. Tá travando muito. Fala aí, fala aí, fala aí. Ô, Teteu. Mas é maravilhosa a série. Eu tava tentando falar, né? O Gabi, coitado. Do Gabi do... Ih, cara, a Gabi até caiu agora. Não, então. É que, assim, muitas das coisas dos jogos, tipo, elas são... Muito pontuais. É só aquele... Sabe aqueles papelinhos que você encontra nos jogos, né, Jorge? Que, tipo, conta uma historinha, outros pontos que tem, tipo, um texto escrito? Geralmente é isso que tem, né, nos jogos. Você acha um papel. Aí você, tipo, vê, ah, o Bill, ele tinha, tipo, esse cara que eles estavam juntos. E aí, tipo, é só isso, sabe? É só um diálogo. Você sabe que ele morreu e tal. Ele aparece um pouquinho com a Ellie. Mas, de novo, é muito pontual, né? São sempre coisas, tipo, de meia horinha. E aí, quando você tem, tipo, um episódio inteiro dedicado a isso, quando você tem, tipo, uma construção de personagem um puta romance foda, né? Tipo, que bem construído, bem escrito. É muito, muito legal, cara. Eu até comentei com vocês, eu lembrei muito do episódio 6 do Sandman, né? Do Rob Gatley, né? Que ele encontra, tipo, a cada 100 anos o Sandman bater um papo. E é muito legal que a história em si não mudava muita coisa, né? Pra grande coisa, mas aquilo adicionava uma coisa no universo tão grande, né? Que é ele ter caráter, né? Que é ele ser funcional. Que é ele ter amor em volta. E isso é muito legal, sabe? Isso é bom. Isso é um tipo de coisa que é boteiro, sabe? E quem reclama disso vai tomar no cu, né? Então, isso que é legal, mano. Isso que é legal. Tem uma pessoa aqui no Facebook lembrando a gente que o pessoal que faz a maquiagem aí no The Last of Us é o mesmo que fez o Senhor da Noite aí no Game of Thrones e que faz o Vecna no Stranger Things. É, eles fizeram o Vecna esse lá, é verdade. Uma coisa legal também, Jorge, que os clickers, todos os clickers, os instaladores, eles são grandes fãs da franquia, né? Então, os sons que eles estão fazendo os estalos, né? Eles... Os caras que fizeram o mesmo, sabe? Eles meio que dublaram os próprios instaladores. Isso é muito, muito da hora. O jeito que eles comportam, né? Eles não tiveram um treinamento clássico, né? Eles só copiaram do jogo e ficou muito bom.